O Ministério do Desenvolvimento Agrário, com apoio do Grupo Gestor do Território Sudoeste do Paraná e Acressol, apresentaram em Francisco Beltrão o Plano Safra 2012-2013 da Agricultura Familiar. Prefeitos da região, representantes de entidades, sindicatos do setor e agricultores, participaram do evento realizado no Auditório da Unioeste. Para este ano, o Governo Federal liberou mais de R$ 22 bilhões, que serão revertidos em seguro de produção, garantia da safra, preço e assistência técnica. O destaque do Plano Safra da Agricultura Familiar foi para a redução dos juros de 4,5% para 4% ao acesso ao crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Houve uma redução geral na taxa de juros. Todos os juros do PRONAF hoje são juros negativos, abaixo da inflação. Houve ampliação de limites de crédito, tanto no investimento quanto no custeio. Houve também ampliação dos limites de enquadramento no PRONAF, de forma que hoje mais gente se enquadra no PRONAF. Houve ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos. Houve ampliação no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Há também um reforço na assistência técnica e extensão rural. Há também mais crédito para as cooperativas, nesse ano que é o ano do cooperativismo. Enfim, há um conjunto e há uma linha especial de crédito também, que é para reestruturar as unidades produtivas naqueles municípios que têm sofrido mais com a estiagem, justamente para que os sistemas de produção possam ser mais sustentáveis e que a gente, nos próximos anos, tenha menos problemas com a estiagem. Para o Coordenador Estadual da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da região sul, a FETRAF Sul, a redução da taxa de juros para o acesso ao crédito ao PRONAF foi motivo de comemoração entre os agricultores. Temos motivos para comemorar. A redução dos juros anunciados já pelo Governo Federal são significativos para a nossa agricultura familiar. Então, hoje, com certeza, a disponibilidade de recursos para que os agricultores possam investir nas suas propriedades são muito grandes e, com isso, então, avaliação muito positiva dos anúncios já feitos pelo Governo Federal e é motivo para nós comemorarmos aqui na região junto com a nossa agricultura. O Sudoeste está de parabéns, porque nós tínhamos aqui o lançamento do Prodo Safra com a nossa presidente Dilma e agora, mais uma vez, o Governo do Paraná privilegia o Sudoeste e traz para cá esse evento importante. Eu penso que a unidade, a força da região e também o fato de aqui estar localizada a maior quantidade de agricultores familiares que são a base da produção da região tem justificado esses investimentos e também esses eventos que têm acontecido na nossa região.